Em nome de Jesus, amém. Irmãos, ainda de pé, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, Livro de Gênesis, capítulo de número 24. Livro de Gênesis, capítulo de número 24, a partir do verso 63. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Hoje é um dia especial, é o dia onde nós seamos com Jesus. É um dia onde nós estaremos adorando a Ele por toda a eternidade. Vamos abrir o coração mais uma vez e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Livro de Gênesis, capítulo de número 24, a partir do verso de número 63. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou do camelo. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Amém? Toma o seu assento. Eu queria compartilhar, queridos, esta palavra ao nosso coração nessa noite. Esse texto, ele tem uma aplicação histórica e também tem uma aplicação profética. A aplicação histórica desse texto é que Abraão já adiantado em idade, viúvo, e agora Isaac já aproxima o momento de um casamento, ele chama um servo dos mais velhos, chamado Eliezer, e disse, eu quero que você vai lá no meio da minha parentela buscar uma noiva para o meu filho. E assim ele fez. Diz a Bíblia, querido, dentro desse propósito histórico, parece que não tem muita aplicação no mundo espiritual ou na vivência da igreja. Mas pelo contrário, esse texto tem agora uma aplicação profética profunda, porque no Antigo Testamento, a aplicação e também simbólica, em que Isaac representa Cristo Jesus, o nosso Senhor, Rebeca representa a igreja que é a noiva do Senhor Jesus Cristo, Eliezer aqui representa a presença do Espírito Santo no meio da igreja, e aí nós vemos o lado profético desse texto. Quando nós olhamos para esse texto, que Isaac agora, aguardando a sua noiva, aguardando a futura esposa, sai Eliezer montado com camelos, com dez camelos cheios de presentes, prata, ouro, vestido, e muitas coisas, querido, para presentear aquela que seria a esposa do seu Senhor. Mas, meus amados, quando este homem sai para ir à terra longínqua, lá no meio da família de Abraão, para trazer uma esposa, ele já foi pedindo a direção a Deus, ele já foi pedindo ao Senhor que guiasse os seus passos, que orientasse nessa decisão, como escolher uma noiva que agradasse ao seu Senhor, como fazer com que, quando olhasse para a moça, ele pudesse aceitar. Não parece uma incógnita, alguém sair à procura de uma moça, e o gosto daquele que estava à procura, viesse a agradar o seu Senhor. Mas, olha, queridos, ele coloca aqui alguns, alguns estepes que nós podemos observar. Tem que dar água, tem que ser da minha família, tem que ser pessoa que venha a entender o projeto do meu Senhor. E agora, queridos, quando chega lá, ela entende o que havia sido passado para ela. Qual é a aplicação do lado profético? Do lado profético, queridos, é que o Espírito Santo está preparando uma noiva para entregar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E este trabalho não é fácil para ele, porque ele tem que entregar uma noiva que agrade ao seu Senhor. Ele tem que entregar uma noiva que o seu Senhor olha e fique satisfeito, e fique contente. Mas, olha, amados, e este trabalho que o Eliezer foi fazer, ele não foi com as mãos vazias. Ele levou presentes, ele levou ouro, ele levou prata, ele levou joias, ele levou vestido. O Eliezer, o Espírito Santo, querido, quando nós estamos cantando, quando nós estamos pregando, um pecador aceita Jesus Cristo como Salvador. A primeira coisa que este Espírito Santo faz é vestir essa pessoa com vestido de salvação. Passa a colocar nele um vestido, um vestido alvejado pelo sangue do Cordeiro. Eu sei que eu estou falando aqui nesta noite com a noiva do Cordeiro, que está vestida de branco, porque o Eliezer me encontrou. O Eliezer te encontrou e disse, olha, eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou moldando a sua vida, porque eu tenho que te entregar de forma irrepreensível ao meu Senhor. Quantos nesta noite pode levantar a mão e dizer, oh querido Eliezer, me deixe adornado para este grande encontro. Meus amados irmãos, quando Eliezer chega ali e mostra os presentes, está aqui o ouro, está aqui a prata, está aqui as joias. Agora veste Rebeca. Você já imaginou o que é uma noiva montada num camelo? Você já imaginou o desconforto de andar em um camelo? O desconforto do tempo não foi com o carro fechado, foi ao tempo. E ela teve que enfrentar chuva, ela teve que enfrentar sol, ela teve que enfrentar distância, ela teve que enfrentar cansaço, mas ela não desanimou de encontrar com o seu Senhor. Essa trajetória que nós estamos aqui na terra, eu tenho certeza que vez em quando a gente olha para alguém, ele diz, Senhor vem depressa, vem logo porque a trajetória é cansativa. Há pessoas aqui que tem 30, 40 anos servindo a Jesus Cristo, há mais anos, mas não desapiou, não apiou ainda do camelo. Está aguardando a hora de Cristo Jesus encontrar. Você que é novo crente, ainda que o calor seja castigante, ainda que as lutas sejam tamanha, não desanime na sua trajetória, o Isaac está chegando, o Isaac está no campo, e ele vai encontrar com a sua noiva. Medita é o nome do Senhor. Isaac, Rebeca vem toda enfeitada, vestido de noivo, cheio de joias. As joias, queridos, aqui representam os dons espirituais que Jesus reparte através do Eliezer para a igreja. Batismo no Espírito Santo, dons de línguas, profecias, interpretação de línguas. Estes são os presentes que o Eliezer tem para mim e tem para você. Quando ele entregar, ele vai mostrar os presentes que o próprio dono mandou para nós. Queridos, eu fico imaginando aquela noiva montada num camelo e vem andando, passa o primeiro dia, sol, passa o segundo dia, sol. Quem sabe ela perguntava o seu Eliezer, está chegando? Falta muito? Falta quanto tempo? Naquela época não tinha como medir os quilômetros que nós temos hoje, não é? O GPS, daqui tantos quilômetros, daqui tantas horas, você chega, mas aquela época não tinha. Ele tinha noção pelo sol. Ele tinha noção, olha, é tantas vezes que o sol se pôr e tantas vezes que o sol chegar, é a nossa viagem. O nosso tempo é medido pelo sol. E o que me chama a atenção, querido, que o sol é um dos astros mais grandes da nossa constelação. E a Bíblia chama Jesus de sol da justiça. Sabe o que que orienta a igreja? Não são as lutas e nem as bênçãos. É o sol da justiça que orienta a igreja. Caminha mais um pouco. Vai mais um pouco. Eu estou te abençoando, eu estou te acompanhando. Meus amados, eu imagino que ela perguntava, está longe, para um pouco, deixa eu esticar as pernas. Como é que está? Falta muito. Como é que é isso? Está longe. Como é que é a casa dele? Me conta aí do seu senhor. Aquela viagem, queridos, era para Eliezer falar como é que era o seu senhor. Quem sabe ele começou a descrever. Olha o pai dele, a Bíblia diz sobre isso. O pai dele é o Abraão, é o homem da fé. Esse moço que você vai casar com ele é um filho da promessa. Ele já teve, o pai o teve quando ele já era idoso. Olha, ele já estava avançado em idade. Um certo dia, Deus pediu ele em sacrifício. O pai obedeceu e na hora de cortar ele em molar, apareceu um livramento. Aquele menino é filho da promessa. O Isaac é filho da promessa. E agora vai caminhando, conta como é que é a casa dele. A casa dele é assim. Tem escravos, tem livros, tem tantas bênçãos lá. É a casa que você vai morar. Você vai ser a única dona daquilo ali. Ele está te preparando, ele está esperando. Me conta mais, como é que ele é? Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Isaac é atencioso. Isaac é um filho amoroso, queridos. Isto vem em caixa na pessoa bendita de Jesus. Era o filho único do pai. Era o filho unigênito do pai. Era o único que o pai tinha. E agora ele desce atrás da sua noiva. Que sou eu e você. Olha como Deus te valoriza. Olha como Deus te ama. Olha como Deus me ama nessa noite. Glória ao nome do Senhor. E vai Isaac. Vai Eliezer. Vai Rebeca. Isaac em casa, aguardando a hora. Você acha que Isaac também não estava ansioso? Não é somente a noiva, não. O Isaac estava. Como é que vai ser o rosto dela? Como é que vai ser esse encontro? Como vai ser esse momento? Como é que vai ser esse dia? E meus queridos irmãos, se diz a Bíblia, que chegou um certo dia, o Isaac sai para o campo para orar. Ao tardecer. Diz a Bíblia, o texto que nós lemos, sair Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Queridos, o cair da tarde é quando aquele dia está terminando e a noite está aproximando. É uma divisão do passado e uma aproximação do presente. Sai um dia e aproxima a noite. Ao cair da tarde. Sabe o que eu analiso aqui, queridos? Que nós já estamos assim, no entardecer da igreja na terra. Eu observo por um momento escatológico, guerras, fomes, doenças, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, doenças, terremotos, pestes, perturbações das nações, angústia no meio das nações, tantas coisas acontecendo. Isso já é o entardecer, já está entardecendo. Mas para Rebeca, não. Para Rebeca, era o momento de aproximar do seu noivo. Para Rebeca, não. Para Rebeca, era a hora. E o que me chama muita atenção, queridos, é que Deus faz o momento certo acontecer. Isaac sai para meditar. Isaac sai ao campo para meditar. E de repente, ele olha. E vem lá uma caravana de camelos. Diz a Bíblia. Erguendo o olho, erguendo ele os olhos e viu. O 64 também fala, Rebeca levantou os olhos. Olha a sintonia entre Rebeca e Isaac. Isaac levanta os olhos e vê. Rebeca também levanta os olhos e vê. Não tem desintonia entre a igreja de Deus, entre Jesus Cristo e a noiva. Quem está desligado não é noiva. Quem está desapercebido não é noiva. Quem está com os olhos para baixo não é noiva. Porque o Cordeiro olha para nós. Isaac olha para ela. Ela olha para Isaac. Isaac olha para ela. Ela olha para Isaac. Nesta noite tem uma visão do Cristo noivo eterno. Olhando para você nesta noite. Dizendo, olha, vem amado meu. Chega mais. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Isaac olha. Vê que aproxima. Rebeca olha. E vê que a distância já começa a diminuir. Olha para cá que isso aqui é interessante. Nós estamos vivendo uma época, diz um povo, que está sem atenção. Um povo desatencioso. Um povo que não está prestando atenção, queridos. E isso não é somente nos dias que nós estamos vivendo. Está acontecendo com a facilidade. As pessoas estão desatentas à conversa. Desatenta às situações. Desatenta aos sinais da vinda de Jesus. Desatenta, queridos, aos momentos que nós estamos vivendo. Jesus nos diz acautelaivos. Para que ninguém vos engane. O dia e hora ninguém sabe. Mas tem um porém. A noiva sabe. A noiva vê. O noivo vê. A noiva vê. O noivo vê. E de repente, queridos, os cabelos agora começam a aproximar. E ela faz uma pergunta. Olha o que. Vendo Isaac. Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac. Apeou do camelo. Parou o camelo. Rebeca desce. Ajeita o vestido de noiva. Põe o véu sobre o seu rosto. Olha o que diz o texto. Que encontro maravilhoso. Aquele homem que vem pelo campo ao nosso. Quem é aquele homem que vem ao nosso encontro? Ele respondeu. É meu senhor. Respondeu. Então tomou ela o véu. E se cobriu. Olha bem, queridos. Olha bem. Quando ela olha, pergunta, nós ainda não vimos Jesus como ele é. Desde quando você vai numa repartição pública e você vê um Jesus moreno e outro você vê um Jesus loiro. E outro você vê um Jesus todo torto. Há um hino antigamente que nós cantávamos sempre que eu leio a história de Cristo. Eu fico a pensar tão grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de ver o seu rosto e sentir sua mão. Não creio, não creio num Cristo vencido. Esse Cristo lá é um Cristo vencido. cheio de amargura, semblante de dor, mas creio num Cristo, aleluia, de rosto alegre. É esse Cristo que eu prego nesta noite. Cheio de formuzura, cheio de alegria, cheio de expectativa, cheio de bênção para a nossa vida nesta noite. Isaque olha, Rebeca olha, queridos, esse vai ser o momento da igreja. O momento da igreja. Quando chegar a hora que o pai falasse, filho, está na hora. Está na hora. A igreja também olha e diz, está chegando a hora. Irmãos, só entende isso aqui quem tem a presença do Espírito Santo constante na vida dele. Eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Falei, quem tem a presença do Espírito Santo constante. Há duas coisas que o crente sente. Um crente espiritual, ele sente a presença de Jesus. Mas um crente espiritual também sabe quando a presença maligna está por perto. Só quem tem o Espírito de Deus entende isso. Só quem tem o Espírito de Deus entende isso. Eu estou falando de experiência própria. Eu estou falando de quem já viveu esses momentos. Eu lembro uma certa vez que eu estava orando num quarto. Eu fui pregar numa cidade. E de repente eu dobrei o joelho dentro da casa para orar. E alguém chegou e bateu no meu calcanhar. Não era a presença do Senhor. Não era a presença do Espírito Santo. Eu nem dei continência para ele. Falei, o Senhor te repreende. O Senhor te repreende. Quando a presença dele chegou, eu sabia que era ele. Nem dei continência para ele. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus afasta essas coisas. E a glória de Deus nos inunda. Mas quem tem a presença dele é quem entende isso. Irmãos, quem tem a presença do Espírito Santo... Quando chegar o momento que está tudo pronto, ele vai sentir, queridos. Vai. Você pode ficar tranquilo. Quando chegar o momento que o Senhor vai buscar a minha igreja, a própria Espírito Santo dizendo, olha, é ele, viu? É ele. Ele está vindo. Porque hoje o Pai, o Espírito Santo e o Filho têm a mesma intimidade, a mesma comunhão. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos no mesmo propósito. Eu quero te animar nesta noite. Mantenha a sua intimidade com o Eliezer. É o Eliezer que vai te apresentar. É o Eliezer que vai te conduzir. É o Eliezer que vai dizer, realmente, é ele. É ele que está te aguardando. Igreja de Málvore, nesta noite. O Eliezer está lhe dizendo, ele está te aguardando. Ele está te esperando. Ele está vindo para encontrar. Levante a sua mão. Adore a ele por um minuto. E encha da graça de Deus. Para a louvor do nome de Jesus. Por abagar a basura abaixão. Glória. Pedita o nome do Senhor. Pedita o nome do Senhor. Quem vem pelo campo ao nosso encontro. É o meu Senhor respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Olha, queridos, quando chegar o momento de Jesus vir buscar a sua igreja. A Bíblia diz que onde estiver dois, um será tomado. O outro será deixado. A Bíblia diz que estarão dois no campo. Um será tomado e o outro será deixado. A Bíblia diz que estarão dois na moinha. Um será tomado. O outro será deixado. A Bíblia continua dizendo que eram dez virgens. Cinco loucas, cinco prudentes. Cinco entram no gozo do seu Senhor. E cinco ficam amarguradas de espírito. Eu espero que eu não esteja pregando aqui. Para 50% que vai ficar. Eu quero pregar para 100%. Que vai subir. Está com Jesus. E se você crer nisso nesta noite. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Encha do poder dEle. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Esse encontro vai ser. A Bíblia chama desse encontro um dia extraordinário. Há um hino que diz. Ó que dia faustoso. Esse dia de ser. Quando a trombeta de Deus soar. Nós encontrarmos com Cristo para todos sempre. Queridos. Eu almejo isto. Eu estou aguardando isto. Eu estou preparado para isto. Na minha alma. Ela está dizendo. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Se você pode dizer maranata nesta noite. Se você pode dizer maranata. Diz maranata. Diz maranata. Ora vem. Ora vem. Senhor Jesus. Aleluia. Eu vejo a glória de Deus trabalhando nesta noite. Aleluia. De repente. Isaac conduziu até a tenda. Quando o momento queridos. O Eliezer junta a inova do cordeiro. E apresentam homens. E apresentam homens. Mulheres. Crianças. Homens de várias tribos. Povos. Línguas. Nações. Homens de diferentes lugares. Que não apiou do seu camelo. Até chegar perto de Isaac. Não desceram. A minha alma entristece. Quando alguns descem. E diz. Eu não vou ao encontro dele mais. Eu estou cansado de caminhar. Eu estou cansado do sol. Eu estou cansado da chuva. Eu não vou mais. Eu vou parar. Eu vou descansar aqui. Mas Rebeca. Veio calvagando. Veio andando. Com ansiedade na alma. De ver o seu senhor. Face a face. Isaac estava aguardando. Aquele momento. De poder pegar na mão da sua noiva. E levar a tenda. E dizer. Aqui agora é nossa casa. Aqui agora é nosso lar. Este é o anseio de Jesus. Nesta noite. De pegar na mão dos salvos. Na mão dos escolhidos. E dizer agora. Aqui não tem mais choro. Aqui não tem mais tristeza. Aqui não tem mais separação. Aqui não tem mais morte. Aqui não existe mar. Que separam mais. Aqui não necessita de luz. Porque o cordeiro está no meio dela. E ele iluminará todas as coisas. Nós vamos encontrar com os patriarcas. Com Abraão. Com Abraão. E com Jacó. Nós vamos encontrar com homens e mulheres. Que a Bíblia não fala nada deles. Mas que venceram pelo tempo. Que venceram. E ficaram firmes. E aguardando o retorno do Senhor. Nós vamos encontrar com os profetas. Homem que ficaram no calabouço. Por causa da verdade de Deus. Nós vamos encontrar pessoas ali. Que vai ter uma história. O céu não é lugar parado. Vai ter novidade. 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 E nunca vai parar de ter novidade. Nós vamos encontrar com os apóstolos. Pedro, Tiago e João. Como vai ser aquele dia. Nós vamos encontrar com os primeiros cristãos. Que Nero matou. Que Nero decapitou. Que Herodes mandou matar. Nós vamos encontrar com eles. De que forma? Vestes brancas. Vestes brancas. E fazendo o que? Adorando o Cordeiro. E rendendo a ele glórias e honra. Adorai a ele. Adorai a ele. Os anciãos se prostram. E diz. Digno és o Cordeiro. Que foi morto e reviveu. A ele a glória por toda a eternidade. Aleluia. Nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar. Quando eu estive ali na Suécia. Eu ouvi uma história do irmão Daniel Berg. Que ele andava quilômetros e quilômetros. Com caixa de Bíblia na cabeça. Descalso. E um certo dia. Ele entrou num certo lugar. Para evangelizar. E os espinhos foram furando seus pés. Furando seus pés. Foram furando seus pés. Quando na primeira casa. Que ele parou. Ele disse. Eu não consigo mais andar. Os meus pés. Estão todos perfurados. Cheios de espinhos. A história diz. Que o dono daquela casa. Junto com a sua esposa. Começou a arrancar espinhos. Dos pés dos nossos missionários. E depois pegou uma bacia com água morna e sal. E começaram a banhar aqueles pés. Que levavam uma preciosa semente. Quando estava já com o pé bem organizado. Ele pegou o seu velão. E começou a tocar. Começou a cantar. E no final fez um apelo. Toda aquela família aceitou a Jesus Cristo. Como o salvador. Você já imaginou. Chegar lá e encontrar com aquela mulher. Que foi salva lá na selva amazônica. Se ninguém sabe. A história não diz o nome desta mulher. Esta mulher não ficou registrado o nome dela. Mas o ato que fez para o homem de Deus. Está registrado lá em Estocolmo. Uma mulher lava o pé do missionário. Com água morna. E passa para sarar as feridas do espinho. Esta mulher vai estar lá. E sabe o que vai acontecer? Vai ter galardão. Vai ter galardão. Sabe por quê? Por isso que a Bíblia diz. Quão formosos são os pés. Daqueles que anunciam as boas novas. Daqueles que anunciam o projeto da salvação. Coloquemos-nos de pé. E eu concluo esta mensagem. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar. Enquanto chega a mesa aqui. Eu quero convidar o irmão Adailto para louvar ao Senhor. Este é o seu momento. Manda Adailto, está? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A sua cabeça, a nome é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote a Deus Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote a rei Oh, aleluia Jesus, aleluia De novo Senhor, aleluia Oh, glória Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote a rei Aleluia, eu te louvo Senhor, porque tu és tremendo Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus Ainda de pé queridos Pastor Zimar estará fazendo a leitura 1 Coríntios Capítulo 15, capítulo 11, a partir do verso 23 E orando também pelos elementos em nome de Jesus Salve, irmão chapaz do Senhor Aleluia 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir Aleluia Glória a Deus Porque eu recebi do Senhor E o que também vos ensinei Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Partiu disso Tomai, comei Isso é meu corpo que é partido por vós Fazer isso em memória de mim Semelhantemente, também, depois de cear Tomou o cálice, dizendo Este cálice é o novo testamento do meu sangue Fazer isso Todas as vezes que beberes em memória de mim Porque Todas as vezes que comeres deste pão E beberes deste cálice Anunciais a morte do Senhor Até que venha Portanto Qualquer que comer este pão Ou beber o cálice do Senhor Indignamente Será culpado do corpo e do sangue do Senhor Examine-se Pois O homem é si mesmo E assim coma deste pão E beba deste cálice Porque o que come E bebe indignamente Come E bebe para sua própria condenação Não discernindo o corpo do Senhor Por causa disso Há entre vós muitos fracos e doentes E muitos que dormem Porque se Nós não julgássemos a nós mesmos Nós seríamos julgados Mas Quando somos julgados Somos repreendidos pelo Senhor Para não sermos condenados com o mundo Portanto Meus irmãos Quando vos ajuntais para comer Espereis uns Pelos outros Aleluia Pai Pai de amor Pai querido Aqui está o Pai amado Esse conselho O Pai Ao qual tu esperou teu filho Para deixar para nós Estamos O Pai Nesta noite Tão preciosa Esta noite Tão maravilhosa Esta noite O Pai amado Ao qual o Senhor Meu Deus Nós temos Senhor meu Deus Sido inquietado É estarmos O Pai Esperando a tua vinda Pai querido Aqui estamos O Pai Nesta noite Tão preciosa Para relembrar O que tu fez Por nós Tu morreu naquela cruz Por nós Pai amado E tu O Pai amado Ressuscitou No terceiro dia Pai querido Estamos lá Nesta noite Comemorando Relembrando O Pai amado O que tu é E que tu fez E que tu tens Para nos Pai entregar Também Senhor meu Deus Nós queremos Pedir ao Senhor Perdão Pelos nossos pecados Queremos pedir ao Senhor Pai Que ele venha nos lavar Nos purificar De toda impureza Pai Nos faz Vindo Pai De participar Para o teu corpo Que nós possamos O Pai amado Fazer Senhor meu Deus Um retrocesso O Pai amado Dentro de nós Fazemos O Pai amado Aquilo Pai Que nós viemos O Pai Sentir O Pai Que não O Pai Estamos dignos Diante de ti Para o Pai amado Participar Do teu corpo Que nós possamos O Pai amado Pedir perdão Senhor Que possamos Participar Do teu corpo Dignamente Para nossa salvação O Pai amado Nos abençoe Nesta noite Abençoe O Pai amado O Pão Que será O Pai amado Esse elemento Que representa O Pai amado O teu corpo O Pai amado Abençoe O vinho O Pai Que simboliza Também O teu sangue Abençoe Esses elementos O Pai Que possamos O Pai amado Participar O Pai amado Digno O Pai Da comunhão Com o Senhor Nós damos assim Em nome de Jesus Amém E amém O pastor Virgulino Estará louvando O punho Da nossa Arpa Cristã Enquanto Os dois Obreiros Estarão aqui Partindo o pão Em nome de Jesus Aleluia Vamos cantar Irmão 301 Glória a Jesus O Senhor está aqui Glória a Deus Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a se cear Com celeste alma na Rei de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciça Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Outros pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear 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 Mesmo hoje tu te podes saciar Vem cear 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 Sinto a Jesus, bem-se-a. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Seu céu, glória a Deus, que por nós alegre e pergunteu. Eis nesses sangue lavados, com roupas que dão malvação. Os pecadores remios, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa, que Jesus por nós subordou. Ó, vão profundas as chagas, que nos provam com aquele amor. Eis nessas chagas pureza, para o maior pecador. Pois que mais algo que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, há algo mais que a neve. Sempre, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve se rir. Seguir-nos a Ti, que é partido por nós, e seguir-nos na Tua luz. Toda sua mente perdoa, purifica-te a minha, ó Jesus. Grande Deus! Sinde todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais algo que a neve, o Teu sangue nos torna o Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve se rir. Glória a Deus! Jesus está conosco nessa noite. Nós estamos lembrando a Sua morte. Lembrando que Ele vem nos buscar. Nós vamos estar com Ele para tudo sempre, irmãos. Nós vamos estar com Ele. E esse dia está chegando. Nosso dia está chegando. Fica fiel. Fica fiel. Fica fiel. Fica fiel. Fica fiel. Fica fiel. Jesus disse que não beberei do fruto da vida até que se cumpra no reino de meu Pai. Bu russo amém. Conte feien ao T連is. O que devemos do Pai? Mas 없amos o Kipano. Amém. 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 Participemos todos do Cristo. Aleluia. 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 Sei de harmonia, neste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto. Pois não haverá mais dor. E ouvir-se ao canto dos remitos do Senhor. Ó que goste. Canta aí. Estar com Cristo. 3, 7, 1. Escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto. E segui-lo sempre após. Olha aí ó. Cessará. Levante a mão que vai cessar. Vai. Isso na hora acaba. Pois não haverá mais dor. E ouvir-se ao canto dos remitos do Senhor. Olha aí ó. Olha aí ó. Sim, Jesus. Cristo é meu guia. Cessará. O canto dos remitos do Senhor. E assim em Deus confia. Lá no céu. Cessará. 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 Corteiro vai enxugar as nossas lágrimas. Pois não haverá mais dor. E ouvir-se ao canto dos remitos do Senhor. cantando, dos remitos do Senhor, pai te agradecemos pelo momento espiritual da ceia do Senhor, que o Senhor tenha recebido a nossa oculta, a nossa gratidão, a nossa adoração, pelo que o Senhor fez por nós, e por aquilo que nós estamos aguardando na eternidade, te louvamos e te bendizemos, no nome de Jesus, amém, toma o seu assento querido, já estamos chegando no final, e nós vamos ouvir o irmão Tumé estar adorando a Deus, enquanto nós vamos recolher ofertas, e dizemos para a obra do Senhor nosso Deus, amanhã queridos, nós já precisamos mandar nossa oferta missionária, para a glória do Senhor, amanhã aula da etade, tá certo queridos, quarta-feira, nós temos aí, o pastor Elias está ministrando sobre religiosidade e serviço, vem estar conosco, no nome de Jesus, e sábado queridos, nós não temos culto aqui, é o casamento do Tiago, mas a irmã Jennifer, não é, é a última semana de solteiro deles, não é, a irmã Jennifer vai estar lá toda preparada para receber o irmão Tiago, e você que, que é membro aqui da igreja, não é, abençoa os nossos irmãos queridos, uma ofertinha no final.